Na tarde desta quinta-feira, dia 4 de abril, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Abadia, aconteceu a Santa Missa da Saúde. A missa foi celebrada pelo Frei José Domingos. Ele fala da importância, principalmente, do sacramento. Então, nós queremos lembrar que é um dos sacramentos, chamado o sacramento da cura, que são o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento é para nos curar, nos purificar, seja espiritualmente e também o nosso corpo, restaurar a nossa saúde para o bem da família e da comunidade. É o próprio Jesus que vem curar-nos.